A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem todas atenções Princesinha flor Personalidade forte Essa moça Transborda os nossos olhos Colora os nossos mundos Brinda os nossos corações Parroqueiro, mãe, sambista Ela brinca Doutorinha de ouvidos Ela toca bateria Espalha amor por onde for Viva o seu tempo em paz Luana Um mundo ao seu dispor Espelho meu Faça o bem Viva o melhor Cultive amigos Se precisar Tem um colo aqui É só pegar Luana 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 Luana